Você gosta do programa? Bom, continuando esse clima de muita animação que o Bruce demonstrou pra gente Eu vou falar de um jogo que eu fiz matéria pra vocês, o Dead Zone Não é Dead Zone, Dead Nation Dead Zone, que Dead Nation? Você nem sabe matéria É Dead Nation, velho Dead Zone Aqui, ó Dead Zone Dead Nation Você não sabe, você escreveu errado aí, é Dead Nation Sério? Sério, como era que é? Eu fiz a matéria, velho Você tava falando A gente vai falar do Dead Nation, que é um jogo de zumbis Que aparecem zumbis por todos os cantos, você tem suas armas grandiosas pra tentar Você vai explicar o jogo? Você vai mostrar agora o jogo? Vamos dar uma olhada aí nesse jogo que vai ser lançado pra... Playstation Network Vamos ver Dead Zone, de onde você tirou Dead Zone? É outro jogo, é isso? Eu vi sua matéria e escrevi aqui É outro jogo, é isso As vezes eu me pergunto, por que será que jogos de zumbi fazem tanto sucesso? Seria pelo medo? Pelo desespero? Ou quem sabe pelo prazer de acabar com essas pragas sem dó nem piedade? É, pode ser Mas uma coisa eu sei, a palavra zumbi já se tornou um gênero de jogo que só vem aumentando seus exemplares E hoje eu vou falar do Dead Nation Esse jogo traz uma proposta bem destrutiva Onde seu único objetivo é sair mandando bala pra todos os lados Tentando destruir o máximo de zumbis possível Pra isso você conta com uma grande variedade de armas Como rifle Rifle melhorado Metralhadora 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 melhorada E muitas outras armas que podem te dar estratégias diferentes durante o jogo E falando em estratégias Esse jogo possui um modo multiplayer Tanto online Quanto pra aquele seu amigo bacana Que chama sua mãe de tia E sempre aparece na sua casa só pra jogar videogame Nesse modo poderão jogar só você e mais um jogador Faz as contas aí Isso, no máximo dois jogadores Com o passar do tempo você pode melhorar suas armas e proteções Ficando cada vez mais destrutivo com sua artilharia pesada No decorrer das fases você pode procurar por itens escondidos dentro dos carros Ou se abastecer nos checkpoints Que contam com lojas de armas e armamentos Tá achando fácil? Calma Não tem apenas zumbis normais pra você destruir No decorrer das fases você terá a indesejável companhia de seres altamente modificados Como o Jumper Que chega perto de você em um pulinho Hehe, sacou trocadilho? Tem também uma bola explosiva e muito mais Esse jogo está disponível na Playstation Network apenas para o Play 3 Então se você gosta de destruir insetos, ratos, pragas ou zumbis Tem grandes chances de gostar desse jogo Se você gosta de destruir insetos e fazenda de seres altamente Com o Jumper 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 Obrigado.